Ah! Se ferrou, bebê! Vem pro colinho, vem pro colinho da titia, vem pro colinho, vem pro colinho, vem! Cadê? Pega o boneco! Vem pro colinho da titia, vem, vem pro colinho! Ó aqui, esse gachinho aqui é pra você, bebê! Ó, ó que gachinho bonito pra você ficar! Isso! Vamos pôr uma pocinha aqui, cadê? Olha, reunião de família! Vem cá, eu quero o cara ali que já vai pro último gancho, vem cá, moço! Aê, bebê! Vem que é teu último gancho, vou levar uma alma pro inferno! Vamos!